Com certeza, com certeza Você concorda comigo que ela está vestido de terminatório? Claro, com certeza Mas eu posso fazer o que? Eu estou trabalhando, meu amigo A ordem que nós temos é essa Se fosse por nós, a gente não falaria nada Mas foi a ordem que nos passaram Aí você reclama com a direção da festa